A população LGBT do Estado, que inclui lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgênero, está sendo recenseada. O censo está sendo realizado pela Secretaria de Estado da Saúde. Um questionário está à disposição no site www.saude.al.gov.br para receber informações sobre esse segmento da população. A ideia é quantificar e localizar geograficamente esse público-alvo e, a partir daí, identificar idade, renda e escolaridade. Assim vai ser possível prestar serviços específicos a esse segmento. Nós vamos, enquanto gestão estadual, estudar a possibilidade da implantação de um serviço de referência para as pessoas LGBT. Então, cabe o serviço atender esse usuário ou essa usuária de forma integral, acolhendo e buscando resolutividade às suas demandas. A Secretaria pretende saber mais sobre o uso de hormônios, acompanhamento médico-psicológico, necessidade de executar cirurgias e dados sobre a mudança de sexo. Esse público ainda enfrenta problemas no acesso a serviços de saúde. O serviço não atende às suas necessidades próprias e pecam pelo problema da identificação de gênero. Tem meninas que vão para a Undada de Saúde e chegam lá e são tratadas como homens, tratadas pelo gênero masculino. Elas querem fazer o cartão SUS, as pessoas não sabem fazer. Eu acho que são profissionais que têm que se capacitar mais, têm que estudar mais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti